Me engolho como se eu fosse um holipop, sou diferente desses TV mais pop Faço dinheiro e levo ela no shopping, vivo isso que eles todos sofrem Underground tá no meu Instagram, página de rap no Olha pra nós, quero que chupem minha piroca preta Eu só quero uma dinheira e mato dinheiro, perda de tudo bem mais do que peço Sei que Deus tem cuidado de mim, tenho visto essa chuva de benção Não passei de mágica sem salavim, tia na gata, na guia na calça Modelo caro, passo fumaça, bunda verde, rolo pra beira Já me derrubaram, eu já perdi, mas me levantei em todas as vezes Vivei já superado, todos eles, aposta no L e aguarda, tipo investimento Fit do mano, eu atuava sem pena, viciado em viver o momento Tipo vinho, eu me refino com o tempo, culpa se eu não posso perder tempo Bitch, tá ligado? L quem? Aí você falou bola de raxista Aí eu tava pensando no barulho da equipe, tá ligado? Puxa, aí eu falei o papo de esse ano Bond já tá maquinado, 90 dá sorte, se mancando as netas, eu tô bola Lá campo grande, eu só já vi frato, assassino, 44 bate-bola Convoquei a sua peça, merda, porque não no campo, de fato é ponto no cartola Teu rock é ruim, tipo suplo, filho da chupa, essa dupla, Romário Viola E quem sabe é trono, quero saber quem foi, que aguentou pra bombir Flow do Megatron, até hoje eu não sei o que o Xamã viu em mim O mais forte do bairro te proporciona o flow nível 17 Que é tipo uma dinamite no beat, fudendo com teu lançamento ruim Deixei meu pirula na casa da menina, não dá pra fazer o sex Bola de raxista e maior que a bola do meu saco Se tira o chão, se tira o chão Se tira a bola do meu saco Deixei meu pirula pra imagine Deixei do Plata